No início de 2019, já impedido de fazer o meu trabalho na Rota, tive a ideia de produzir um documentário sobre os cães policiais e de salvamento. E aí, parti para a unidade do Canil Central da Polícia Militar, que na época ainda era uma companhia do 3º Batalhão de Choque. Tive a oportunidade também de acompanhar o canil do Corpo de Bombeiros, que também pertence à Polícia Militar, e o canil da GCM aqui de São Paulo. E no vídeo de hoje, vocês irão conhecer um pouco da comunidade do Paraisópolis, uma das incursões que fiz das milhares que tive a oportunidade de acompanhar, junto com o canil central e muitas vezes até com o 3º de Choque. Vocês vão ver ruas, becos e vielas super apertadas para uma equipe de 9 a 12 policiais. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.